Música Há muito tempo atrás me falaram assim, alguém me disse Por que você no cinema, isso quando eu estava começando, não faz igual você faz na arte? Eu lembro que foi uma crítica velada a eu fazer certinho Mas eu sempre trabalhei no cinema, sempre na parte comercial Então você tem uns padrões para seguir ali Eu nunca, isso é uma coisa que eu sempre percebi Eu nunca tive necessidade de, no filme comercial, mostrar meu lado artístico exageradamente Eu não tinha que me afirmar, porque eu tinha outro trabalho Como tenho outro trabalho que eu posso fazer Então, eu acho que a diferença é a liberdade que você tem mesmo Quando você pinta e quando você filma, se estiver filmando a trabalho Você tem um roteiro e na pintura você não tem Você pode mudar tudo, que é o interessante A pintura, o desenho, na verdade ele é um diálogo entre vocês Um diálogo, porque você põe um verde ali, você olha Ele diz, o verde não está bom, aí você vai lá e põe outro Você fica mexendo muito No filme, às vezes, você pode fazer um pouco Mas não é sempre Então, eu desejo de você Ohoto Ohoto Ohoco Ohoto Ohoto Ohoto